A gente fala sobre isso. Agora o Ayrton, curiosamente, ele sempre fez bons flaflus, né? Ele tem se saído muito bem nos clássicos contra o Fluminense, aquela brincadeira da lei do Eze e tal, assim, ele fez gol, assistência, ele tem se saído muito bem nos flaflus. Ele é bom jogador. Lino, o Miguel Ien, que tá colocando o programa no ar, pediu pra você discorrer sobre a convocação do Ayrton. Ah, não é nenhum absurdo. Ah, o Miguel, dá um tempo, vai, você não manda em nada aqui. Boa, Ana, boa. Ah, eu gosto dele, cara, acho um bom jogador. Às vezes a gente fica falando do Ayrton Lucas, acho ele bom jogador, não acho jogador de nível Seleção Brasileira. Também acho bom jogador, a dúvida é se ele é jogador de Seleção Brasileira, porque ele é bom jogador, não tem nenhuma dúvida. É só isso. Tá bom. Ô, Ana Thaís, você que adora essa posição, você tem o Martinelli e tem o Pulgar pra jogar na frente da zaga, você vai com qual dos dois? Pulgar, joga muito, tá louco. Pulgar, é balanço de meio, é proteção de zaga. Ó, aérea. Tudo, tudo. Super discreto, adoro ele. Ele é completo, cara. Eu fico com o Pulgar também, eu acho que a comparação seria com o André nesse caso, né? Seria com o André, mas não vai jogar. E aí seria um... Aí a gente ia chorar aqui pra votar. É, mas hoje eu acho que no março de 2024 eu iria no Pulgar. É, são dois do meu... Eu ainda acho o André mais jogador. É, não, eu também acho ele super jogador, mas tá entendendo o que eu... Mas não é isso, é o Martinelli, no caso. É, voto no momento. Que é o jogador que tá jogando muito bem, né? O Martinelli é um ex-patinho feio do Fluminense, né? Sim. Sim. O que ele foi há duas temporadas e o que ele é hoje, né? Quando o Alexander se machuca e o Martinelli volta ao time titular, ele volta muito bem. E consegue dar ao Diniz o balanço que ele precisa muitas vezes. Agora, diferentemente do Martinelli, o Pulgar esse ano não voltou tão bem como terminou. O Pulgar terminou o ano de um jeito, assim, absurdo. O melhor jogador do Flamengo terminou o ano, ele. Naqueles últimos meses com o Tite, se não foi... Pra mim, ele é o melhor jogador do Flamengo. Eu também. Esse ano ele ainda não voltou ainda da melhor forma que ele terminou, não. Mas nessa votação, eu acho até pela posição...